Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Black, e vocês vão avisar mais um videozinho aqui do canal. Hoje eu vou estar trazendo uma dica que muito pica pra vocês aí, lá para vocês que querem deixar o seu PC bonitinho aqui, igual o meu, né? O meu fica aqui bonitinho aqui, né? Como vocês viram nos outros vídeos. Muita gente tava perguntando meus wallpapers e cursores que eu colocava nos tutoriais e tal. E eu vou estar ensinando vocês aqui a colocar também, vou estar disponibilizando aí o download do wallpaper engineering com todos os meus wallpapers aí, se vocês quiserem, né? Na descrição do vídeo. E também vou estar disponibilizando um pack de cursores aí, galera, pra vocês aí usarem, tá bom? Então, vamos primeiro aqui mudar a nossa área de trabalho, né? Deixar ela bem bonitinha. Vocês estão vendo aqui que ela é transparente, ó, aparece aqui o pedacinho do wallpaper aqui, não fica aquele negócio aqui. Pra vocês deixarem assim, galera, vocês vão vir aqui na Microsoft Store, vão vir aqui nesse negócio de pesquisar aqui, vou colocar TranslucentPTB. E vão dar um clique nele aqui, tá bom? Então, ele vai tá carregando aqui. Olha, galera, ele tá aqui. É, às vezes eu vou colocar ele pra baixar aqui, tá bom? Nessa página aqui. Vão vir aqui, bota ele pra baixar. O meu já tá baixado, então por isso que ele não tá pedindo pra baixar. Já tá instalado, né? Ficou aí pra baixar ou instalar, não sei como é que vai tá escrito. E, depois que vocês fizerem isso, pode fechar aqui. Eu vou tá vindo aqui na sua... Nesse negocinho aqui, onde aparece 2.5 do plano, né? Eu vou tá vindo aqui no Translucent. Pra clicar com o botão direito, galera, ele vai vir aqui, ó, e iniciar ele, tá? Vocês vão iniciar ele. Eu vou ver aqui onde tá esse negócio. Aqui, ó, Task Top. Ó, aqui você vai poder usar opaco. Pode usar também normal. Pode usar acrílico, entendeu? Mas eu vou usar esse aqui, ó, que é o Clear. Que é pra ele aparecer tudinho ali, tá bom? Pode deixar ele aqui mesmo, né? Não precisa fechar ele não, tá bom? Ele fica ali em segundo plano mesmo, certinho. Agora vamos pros cursores, né? Os cursores que vocês estavam pedindo. É, vocês vão vir aqui, ó. Extrair para... Ó, pronto. Extraiu. Eu tava só dar uma bisoiada aqui. Mostrar pra vocês, ó, como é que é. Vocês vão tá abrindo aqui, ó. E é assim, basicamente, né? Pode ver aqui, ó. Esses cursores aqui. Esses aqui também. Pra vocês instalarem, ó. Basicamente vocês vão dar... Vão tá abrindo aqui a pastinha. Vão tá vindo aqui, ó. Instale.inf e botar aqui. Instalar, tá bom? Todos eles. É a mesma coisa. Tem isso aqui que é bônus também, ó. Só pra você... Se você quiser adicionar manualmente aí. É... Eu tô mostrando aqui... Aqui onde fica, ó. Cursores. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Capitaine. Vai ter o Antenna White que eu tô usando agora. Esse aqui que é o vermelhinho. Esse aqui que é o azul. Deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui, ó. Esse aqui. Basicamente é isso. É... Isso aqui. Vou deixar esse pack de cursores aí pra vocês, né? Pra vocês que estão usando. Muito bom. É... Então tá. Agora, galera. Vamos pro... Pra aqui, pra... Pro gerenciador de tarefas, né? Vamos... Vamos deixar ele bonitinho aqui, ó. Vão tá clicando aqui pra ocultar a barra de pesquisa, né? Pra ele não ocupar espaço. Mostrar pessoas na barra de tarefas você tira também. Mostrar visão de tarefas você tira. E... Mostrar botão de teclado virtual, né? Se tiver. Algumas vezes não vai ter. Eu vou tá vindo aqui, ó. Em barra de tarefas vamos clicar aqui em links. Ele vai tá aparecendo esse estreco aqui, ó. Esse negócio aqui. Você desbloqueia aqui. Pra ele aparecer. Vocês vêm aqui, ó. Arrasta até o final. Isso. Arrasta até aqui, ó. Até o outro lado da tela. Ele vai tá saindo aqui por esse outro lado. Você vai, puxa ele aqui, ó. E deixa ele no meio. Vai ficar igual ao Windows 11. É... Vai ficar igual ao Windows 11 aí que... Tem a barra de tarefas centralizada no meio, né? Que eu acho muito bonito. Vou dar clicando aqui, ó. Botão direito. Configurações de barra de tarefas. E... Aqui nessa parte aqui. Você desbloqueia aqui e tal. Pra poder mexer em tudo. Você vem aqui, ó. Usar botões pequenos. Que é pra deixar eles bem pequenininhos aqui, tá bom? É... Você pode botar aqui pra ocultar automaticamente também, ó. Você só bota aqui o... O mouse ele... Ele coisa, mas... Ele fica assim, ó. Basicamente. Pera. Pronto. Ele fica assim, tá bom? Mas eu não gosto muito. Eu gosto de deixar ele normal assim mesmo. É... Bloqueia aqui de novo. Tá? Aí você centraliza aqui, ó. Recomendo usar um wallpaper aqui que... Seja dividido no meio. Que aí você coloca... Você consegue centralizar certinho, tá bom? É... Tá bom. Pra vocês tirarem esse negocinho aqui, ó. Essa mensagem. De bom, aqui, ó. Mostrar texto. Desativa. Mostrar título. Desativa. Como é que eu ia bloquear de novo? Pronto. Sumiu. Bonitinho aqui. Ok. É... Agora vamos pro wallpaper, galera. É... Basicamente, galera. Se vocês quiserem... Tá colocando aí... Um wallpaper personalizado. O seu, galera. Então tá vindo aqui, ó. Relaxing. Wallpaper... 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 Anime... Aí vai tá aparecendo essa série de vídeos aqui, ó. Que tem vários wallpapers muito pica, né? É... Vou ouvir aqui nesse primeiro, né? Que é o que eu uso. Deixa eu tirar a música. Vocês vêm aqui, galera. E colocam aqui em detalhes e... Velocidade de reprodução. E você coloca... Uma velocidade maior aí, né? 1.5, sei lá. E aí você deixa só rodando. Você vai vendo qual wallpaper você gosta mais, tá bom? É... Tem muito wallpaper aqui que é muito da hora. Você só vê aí. Aí tá. Você... Aí você falar... Gostei... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um que eu goste. Tá. Eu gostei desse aqui. 49. Pronto. Aí você vai descer aqui, ó. Vai até o número 49. Ele vai tá vindo aqui, ó. Na página da Xen. Vocês vão vir aqui, ó. Copia. Coloca aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Xen Downloader. Vem aqui no site. Vai tá vindo aqui, ó. Cola, tá bom? Colando aqui, ele vai aparecer aqui, ó. O Paper Genius. Vem aqui, Download. Vamos esperar ele baixar aqui. Pronto, galera. Baixamos aqui. Ele já tá aqui na minha área de trabalho, ó. Vocês podem ver. Vocês vão tá dando um clique... Vou botar direito aqui no... Abrir local do arquivo, né? No wallpaper engine. Ou você pode tá pesquisando ele aqui, ó. Tá? Vocês pesquisarem ele aqui. Clica o botão direito. Abrir local do arquivo, tá bom? Desde que ele já esteja instalado, né? Bom, galera. É... Depois de vocês terem instalado aqui o... O... Baixado aqui, né? O wallpaper que vocês gostaram, né? Vocês vão tá vendo aqui abrir. Local do arquivo. Projects. E... Vai tá vindo aqui na pasta do seu wallpaper engine, tá bom? E vão tá jogando isso aqui aqui dentro. E vão tá extraindo. Aqui, ó. Vocês extraem. Eu não gostei porque eu já tinha jogado ali dentro. Tinha dado um erro e tal. É... Depois que vocês extraírem, galera, vocês vão tá vindo aqui, ó. E ele vai tá aparecendo aqui automaticamente. O meu, ele não apareceu automaticamente. Eu não sei por que que aconteceu isso. Eu fiquei tentando adicionar aqui várias vezes. E ele acabou não aparecendo. Então... Vocês vão tá vindo aqui, ó. Se ele não aparecer, né? Vão tá vindo aqui abrir papel de parede. Abri papel de parede offline. E vão tá vindo aqui na pasta do seu project, tá bom? Vai tá vindo aqui no nomezinho que vocês colocaram aí. Vai tá abrindo aqui, ó. Já tá colocando aqui, ó. Ou nesse aqui, ou nesse aqui. Tanto faz. Tá abrindo. Ele vai tá aparecendo aqui, tá bom? E ele vai tá funcionando normalmente aí no seu computador. Ele só não vai tá aparecendo o previewzinho aqui bonitinho, né? É... Eu vou tá removendo aqui, né? Porque eu não vou usar ele, nem esse daqui. Enfim. Deixa eu botar outra aqui no lugar. E esse aqui, ó. Esse aqui é a mãe do top. Bom. É... É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Se vocês tiverem qualquer dúvidas aí. Se vocês não tiverem entendido. Vocês podem tá me chamando aí no Discord. Ou no... Ou é nos comentários mesmo. Vou tá respondendo todo mundo, tá? É... Valeu. Falou. Fui. Até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.